E aí galera, boa noite, boa noite, já aqui já são 17 horas e 56 minutos, dia 20 de fevereiro de 2016 Estamos aqui na cidade de Copé, na Suíça, próximo entre Genebra, Genebra né, no caso, e Lousano Um lugar muito bonito aqui, vou passar novamente próximo ao lago Uma região bastante bonita, tem um museu ali, um chateau, museu, que eu vi uma placa ali atrás, dizendo a 3 quilômetros Já tá quase noite, tá bem nublado, tá bem escuro né, a filmagem talvez não saia assim em grande qualidade Mas é pra mostrar mais um pouquinho aí pra vocês dessa região aqui Lá no fundo vocês dá pra ver as montanhas, ainda com neve na Copa né No cume né, Copa é árvore né, montanha é cume né Essa, esse 50 ali é que mostra a velocidade da cidade no caso aqui né, é 50 no máximo Pra um lembrete pra você não esquecer, olha que lindo aqui essa hotelaria aqui ó, muito bonito cara Vem de vinho aí ó, olha a placa ali ó, Copé, o Chateau de Copé Nossa, cara, que lugar maravilhoso né, muito bonito aqui Aqui mais uma cave de vinho O lugar olha, muito bonito hein Olha o cara tá nervoso ali, é 50 por hora aqui, ele tá pra ficar atrás de mim Vai embora Esse restaurante aqui ó, muito bonito hein Olha essas luminárias Olha lá o aviãozão vai passar lá, vai pousar lá em Genebra O aeroporto de Genebra tá descendo Olha essas luminárias de rua ali, que legal Cara, cada casa bonita hein Só gente rica aqui ó Eu não dou uma uva ali, é Tuna, Tanan, Tanai Uma coisa assim Olha só cada conjunto bonito aqui ó Só nata hein Bonito pra caramba, olha essa mansãozona hein Lado esquerdo, chique, bacanizada Fazer um compão aqui, acho que é aqui que eu faço Vou ter que descer mais Vou descer mais um pouco aqui ó Vila, Vila de Tanan, Tanan Tudo muito limpinho, muito organizado Já é outra vila, já é um Tem uns nomezinhos ali nas vilinhas Sei quem perguntou o negócio do ciclista aqui Nossa ciclista aqui é muito respeitado viu Nossa tem prioridade total em tudo Olha que lugar bonito ó hein As casas, olha isso ó Tem até uma coroa pendurada ali ó Cozinha de chefe Aqui tudo cheio de restaurante ó Muito bonito hein Bastante coisa de venda de vinho Cantinas assim né Digamos né Aqui mais um ó Administração da comuna Administração da comuna Vem aqui Pra cá Agora Pra esquerda Verso 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 Tô treinando aqui Verso Verso Isso Surpreendendo Verso Aqui ó Que legal Passa o trem Pedi pela autoestrada Mas eu vou por aqui pra mostrar Pra filmar aí pra vocês os lugares hein Dá pra ir mais com calma Tranquilo Autoestrada tudo 120 A respeito do amortecedor gente Olha Infelizmente comi bola viu Troquei o amortecedor lá mas Tem que trocar mais uma Tem que trocar mais uma buchinha ali ainda Aqui ó Lousanda Bem do lado do parque ali ó Da Do Do lago Olha que casa linda aqui rapaz Pena que não dá de mostrar lá hein Tá cercada ali Muito bonito Tô Tem que tirar mais uma buchinha ali né Ele é o caro do. Ela é o carro do. Deixa eu achar a velocidade dessa voodovia aqui, que eu não sei Provavelmente não é mais daqui De setenta Estão passando do lado do lago Está bem escuro Já está a penumbra Como você falou, está a luz com o fusco Está começando a escurecer São 3 horas a mais Que o Brasil Aqui já são 18 horas No Brasil, quer ver? No Brasil é 16 horas agora De sábado, aqui são 18 horas Os dias vão ficando um pouco mais longos O inverno mais anterior Mais atrás Um pouco mais atrás 4 horas, 5 horas Já estava bem nesse tom Estava escurecendo Mas agora vamos saindo para a primavera O dia vai ficando mais longo Já demora mais para escurecer Essas casas que você vê do lado Na frente do lago São só Casarão mesmo Copé Comuna É que Só a gente Nativo Muito antigo Ou gente da muita grana Perguntaram para mim Se é barato Um terreno Uma casa Gente, isso aí é coisa de milionário Não é qualquer pessoa Que pode comprar um Um terreno Daí um Limite máximo É 50 Aqui Estão fazendo Uma construção Não dá de ver Gente Só Tem muita barreira Ali Olha que bonito Aqui Passando Passando bem do lado Do lago Então é Olha lá o sino Batendo lá Vou ver se está de escutar Vou abrir a janela Olha que legal Ali É uma rua Lívia Tem passarela Cheio de Loja Muito bacana É um lugar muito bonito Escutaram o sino Batendo lá Legal, né Hoje em dia A gente quase não se ouve Mas sim Aqui tem uma Ruazinha legal Também Para passar Então é muito caro Aqui Coisa que não Não se vê Assim Para comprar Aqui tem Os lugares aqui Que vêm do lado Peixe direto Para o pescador Mas é Não é qualquer pessoa Que pode ser pescador Aqui não É muito Coisa de muito antigo Não é Ah, eu vou ser pescador O cara que pescador Aqui ele tem barco Tem BMW Tem Rilan Love Na garagem Pescador aqui Para pescar Nesses lagos Aí não é Qualquer um não Tem que estudar E muito Para ser pescador Aqui Fazer curso Não é assim não Dá para sentir Até o cheiro Das lareiras Perguntaram Essas chaminés Que tem nas casas É de lareira Não pode Aqui ter churrasqueira Aberta Para passar carne Churrasco Fumaciar a casa Do vizinho É proibido Churrasqueira Aqui só se for Elétrica Ou a gás Não pode ter churrasqueira Igual no Brasil Não Assim que você Vai lá Monta um tijolo Lá Chato isso Mas é bom Eles preservam A natureza E o respeito Ao próximo Então tem todo Esse princípio Caso você tiver Uma churrasqueira Só se for Uma casa particular Afastada Onde não tenha Vizinho Em condomínio Essas coisas Aí você pode ter lá Seu churrasqueirinha Mas em condomínio Lugar fechado Onde tem Vila Onde reúne Muitas casas Próximo Onde outra Não pode não É proibido Aqui os barcos Aqui Olha que legal Ali Do lado Só mansão Então tá meio Neblinado Meio escuro Mas dá pra vocês verem Ali os barcos Tudo coberto Sucata Sei lá o que Tudo um pouco Pra vender Mas o lugar onde Eles deixam guardado Tipo uma garagem Que eles deixam os barcos Guardados Pessoas que tem Do lado Tipo Aluga ali E deixa ali guardado Pra quando quer usar Daí fica ali coberto Tampa E usa ali A outra mansão Aqui Enorme Praticamente Dois quarteirão Deve ser De algum milionário Esse cara Fala político Brasileiro Ter casa Aqui Não é assim não Viu Político brasileiro Não vai ter uma casinha Assim dessas ali É muito dinheiro Pode ser Até que tenha Nunca se sabe A gente Rouba um tanto Nosso país Isso é coisa muito antiga Já Pessoas antigas Hoje possivelmente Eu vou passar na frente Da casa do Schumacher Talvez eu reconheço O portão Aquilo que eu vi Nas fotos Mas eu passei Entrei bem antes Da cidade dele De Grão 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 Cidade de Grão Passei bem antes Talvez a gente Dá pra ver a mansão dele Se eu não engano Tem até um heloporto Isso eu já não passei Não Acho que não Tem até um heloporto É um desses Desses Quarteirão inteiro É que a gente Tá com o carro baixo De cima tem uma visão E de baixo A gente tem outra visão Eu vi no Google Parece que tem até Um heloporto Ali no jardim deles Bonito Me corrigiram Disseram que eu falei Que era As parreiras O carro Parreira E videira Videira É o pé Da uva Não Videira É de oliva Olha só Os barcão Aí Ave Maria Parreira É um conjunto Todo Um parreiral Um parreiral De uva Olha aqui Tem um 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 mastro De vela Parece umas velas De barco Tipo Um símbolo Olha quanto barco Lá Muito barco Lá No outro lado É a França Legal Caramba Então Como eu tava falando É Parreira Olha os caminhões Do exército Ali Que legal Porque ainda Não deu pra ver Tem um caminhão Antigo Ali Não sei o que Que é ali Alguma coisa De museu Então é Parreira É parreiral De uva Oliveira Eu sei que é o pé De azeitona Videira Videira É o pé De uva Videira Um monte De pé De uva É um parreiral Olha que lindo Lá o trem Passando no meio Das vinhas Chique Aqui tem Tripa Tudo que é canto Vocês não imaginam Aquilo ali é grande Muito bonito Muito bonito mesmo Olha o campo de futebol Lá Lá no fundo Dá uma olhadinha Pra vocês verem Os campinhos De futebol Bem bonitinho Tudo iluminado Dá para o pessoal Jogando um futebol Lá Aqui o máximo É 60 Esse aqui já é Lyon Parece que é Lyon Tá escrito Que é Lyon Ali Lyon 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 É 500 km Lyon 60 km por hora O máximo Olha que legal Essa redoma ali Muito legal Olha que legal Se eu não me engano Por aqui Logo Passa Aqui perto Deixa eu ver aqui Aqui tem uns Olha que lindo É que tá muito escuro Gente Se não você vê Isso aí durante o dia Muito lindo Olha ali Tipo uns piers Olha ali Churrasqueirinha Lá embaixo Os caras fazendo Um fogareiro Ali Pra se aquecer Tipo Fica ali no lago Acho que vão pescar Também Não pode pescar Não Só quem é Pescador profissional Você não pode chegar ali E jogar um azon Não Exige toda uma autorização Todo um processo É bem 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 complexo Não é qualquer um Que chega Esse lago É limpo 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 Gente Que você vê Olha ali A barca Como tem barco Nesse lugar Meu Cambão Rapaz Tem muito barco Olha que legal Vou parar aqui Pra filmar lá Pra vocês darem uma olhada Nessa parte de cima Não vou perder Só um pouquinho Que eu vou filmar ali Olha gente Esse jardim É um jardim Mais lindo Que tem na região Aqui Cidade Nyon Pena que não está florido Ainda Primavera Ela tem uma ruína Lá em cima Se destaca Pra aquela luz Muito bonito Cidade Nyon Jardim lindo Lindo Olha a pracinha Ali Os banquinhos Magnífico Bom A Suíça inteira Praticamente Tudo que é lugar Que você vira É paisagem Teve um Um inscrito Que falou aí Que a Suíça Realmente Todo lugar Que você vira É um lugar Pra você tirar foto Vou tirar esse papel Aqui Que está me atrapalhando Dando reflexo Aqui Olha aqui Que bonito Essa parte Aqui Deixa eu não dar De entrar Só a pé Mas olha Que Magnífico Olha aqui Beira do lago Essas árvores aqui Ficam muito lindas É tipo um calçadão Como eu estava falando Esse lago É muito Muito limpo Muito limpo A água é transparente Gente Incrível Qual é o restaurante Muito restaurante Aqui Muito Um lugarzinho Para se parar Uns barzinhos bacanas Chique Muito bonito Legal pra caramba Gostei aqui Nyon Olha só aqui Tem uma pracinha ali Esse restaurante Eu acho que eu vou dar Uma entrada ali Para filmar Para vocês Vou parar aqui Oi pessoal Oi pessoal Os restaurantes aqui Na maioria das vezes Esses restaurantes Eles ficam O cardápio Numa plataforma Aqui fora Menu E aqui E aqui você pode escolher E aqui você pode escolher Tem fundi Aqui são vários pratos A base de frutos do mar Escarbô Salmão Que são os camarões Que é o lago Que é o lago que fica aqui O Lac Le Mans Então o lago fica aqui no fundo Então a maioria aqui Os filé de perfe Não é peixe Que é um peixe Aqui do lago Então tem O menu aqui Nas entradas Você pode escolher aqui Já para você ter uma ideia Se você quer ficar No restaurante Ou não Olha aqui Para vocês verem Que delícia aqui Isso aqui é muito gostoso Gambassa Eta Sanjax Sousse Brasilein Aqueles camarão Grandão Grande Sanjax Que é da Ostra Almoio Brasileiro 39 francos Isso aqui é muito gostoso Aqui Salmão Brilhado Deixa eu ver outro aqui Olha esse outro aqui Flé de Luz De Merpeller O óleo De oliva Perfumado O óleo Basílico De tomate Seco Tá lá Mais ou menos Isso aqui Eu entendi Que Eu consigo ler um pouco Mas não consigo Falar muito bem Também é muito gostoso Beleza galerinha Então só para vocês Tão uma ideia O cardápio Tá na mão Bora Vamos para outro lugar Vamos para outro lugar Região de Dorni Aqui do lado Da EPFL Que é a faculdade Fica lá do outro lado Lá Aquele complexo ali E aqui é o campo de futebol Um dos maiores Que tem aqui Noturno Tem pista de bicicleta De atletismo Bem legal Bacana Galera batendo Um futebolzinho Lá Em Lausanne Muito legal Né Por no vídeo Junto Beleza galerinha Retomei um vinhozinho ali Uma tacinha pequena Na verdade Não é uma taça É um cálicezinho Né A gente dá um Praticamente Um 100ml Mais ou menos E Aqui você tem direito De tomar uma taça de vinho No caso Isso aí Um 100ml E Uma cerveja E dirigir Não tem problema Mas é Deixa eu virar aqui Aqui Que que é isso aqui Um calibrador Deixa eu ver Se é um calibrador Não Isso aqui Acho que é pra carregar Carro elétrico Negócio ali Pra esses carros híbridos É Quase não tem esses pontos Aqui ainda Nesses lugares aqui Mas Esse é um lugar Que tem ali Pra carregar São tomadas Aqui Esse Esse carrinho elétrico Que sai Aí você Carrega ali Então como eu tava falando Você tem direito A tomar uma taça de vinho 100ml 50ml Não é Uma taça gigante E uma Tacinha de cerveja E dirigir Sem problema Aqui vem de hambúrguer Muito bonito Aqueles restaurantes Vila do mar Na época do Do verão Isso aqui fica tudo lotado Muito bacana Beira do lago Beira do mar Aqui não tem mar não Ficou louco já Beira do lago É que parece um mar Sabe Mas é muito bonito Mas é muito bonito Lá que ele é mão Um pouco é complicado Porque eu tô tentando Seguir as regras Certinho de trânsito Aqui andando na velocidade Máximo E tem um pessoal Que já é meio Atropelado Aqui O pessoal Não gosta muito De você andar Na velocidade Da via Não Mas é Não falam nada Ficam quietos Não buzinam Não Tá raramente Sempre tem um Vida torta No meio Mas é 50km É 50km Olha a motona Aí Só perguntou Se tinha moto Aqui Tem sim Tem muita moto Amanhã Eu vou dar mais Uma passeada Acho que amanhã Eu vou num bar Medieval Aqueles bar De viking Tomar chope Aqueles vinhos De jarra Bem louco Mais louco Que o padre do balão Virado Um giraia 50km Fica aí de boia Tá aí bem quietinho Vê que eu tô dentro da lei Se quer andar amarrado Passa por cima Agora o vídeo noturno Aí Não fica muito legal Dá esse muito reflexo Da luz Aí é uma filmagem Feita com celular Não é uma câmera profissional Mas é Dá pra ver aí Dá pra vocês ver um pouquinho Aí Vou encerrar o vídeo Aí galera Porque Não fica muito Muito bacaninho O vídeo Porque é a noite E por dia a gente Mostra um pouco mais Olha aí Tem um museu nacional Ali Tem um museu aí Pra frente Aí pra baixo Que já dá pra andar um pouquinho mais A 70 Então Um bom final de semana Bom sábado Bom domingo Pra todo mundo E obrigado Por ter assistido o vídeo Dá um joinha Se você gostou Coloca como favorito Se inscreva no canal Compartilha Dá uma olhada nos vídeos mais antigos Tudo tem Um Um Quezinho Eu vi muitas perguntas Que você já fez Eu já respondi Assiste um pouquinho Tem uma playlist ali Pra separar um pouquinho os vídeos Mais ou menos Pra você ter uma ideia Do que tá assistindo ali Beleza Bom final de semana Bom sábado Bom domingo Aqui já são 19h15 da noite de sábado Dia 20 de fevereiro de 2016 Um abraço Tamo aqui na Suíça Passando do lado do lago Lacleman